Hoje o desafio PixBet é com as feiras do basquete! Aqui vem um novo desafio! Até rimou! PixBet no basquete! Olha as lendas! Gui, uma lenda. Posição? Lateral. Idade? 32. Natural, daí? Bauru. Quanto tempo de Flamengo? Dois anjos de Flamengo. Posição? Ala. Ala. Fera braba. Do outro lado... Mike! Outra linda braba! É... Idade? 30. Posição? Pivô. Altura? 2,10m. Tudo isso? Natural de? Campos do Gotacasa, no interior do Rio. Quanto tempo de Flamengo? Primeiro ano. Cheguei agora tem um mês. Tá com fome, né? Que tá querendo. Muita fome, muita fome. Primeira disputa, então qual vai ser? Desafio Pixbatch. Ai, que alegria! Nojent! Só que boa, vai ser muito fácil o negócio de arremesso pra vocês é mole. Quantos arremessos aí pro treino? Eu vi aí, tô duas horas sentado ali, pô, vi mais de mil. Quantos arremessos? Mais de oito mil! Ah, um esquentinho por aí, né? Pra começar no mínimo. É, isso aí. Hoje os caras acabou tudo dentro da botola, ficou arremessando aí. Pelo menos duzentos arremessos convertidos pós treino, depois na realidade do jogo mesmo, em movimento, aí pelo menos mais cem aí. É o brabo! Isso aí, então com a mão já tá no automático, né? Com a mão vai. Vai. E com o pé, rapazinho? Já, já, já. Com o pé e vamos ver agora. Não, não, não. É que dificulta, não pode ter molhada. Mas é bom, eu gosto, eu gosto do desafio. Você gosta do desafio? Eu gosto. É hora do duelo! A galera do basquete tem essa fala da família mesmo. Às vezes vocês ficam aqui, acabam o treino, brincam, zoam, vamos dar carona pro outro, tem isso, né? Não, com certeza. Eu acho que faz parte da descontração, né? A gente tem um ambiente de muita cobrança, que tem a cara do Flamengo, que é isso que a gente precisa pra aguentar, suportar a pressão dos jogos. E eu acho que esses momentos de descontração, eles fazem total diferença. Tem que ter, né? Até porque você passa mais tempo aqui com esses malucos do que com a família, né? Treina, viaja, treina, treina, viaja, viaja, hotel, hotel, viaja. Ah, tem que ser, né, cara? Então eles são, querendo ou não, são a nossa família, né? Então tem que ter esses momentos pra dar aquela quebrada, tem que ter. Caraca, eu tenho medo dele, ele é bravo demais, né? Ele é muito grande. Que velho é hora que ele começar a enterrar? Não! Não, fica nervoso, eu não quero nem nervoso não, né? Vamos ficar no relax aqui, né? Eu não quero nem nervoso não, né? Vamos ficar no relax aqui, né? A parceria do Flamengo com a PixBet anda cada vez mais forte e entrosada. E a PixBet também apoia, com o saque mais rápido do mercado e bet a partir de um real. PixBet é tudo de bom. Então vamos começar, para o ímpar aí, pra ver quem vai começar o desafio. Vai, PixBet. Ímpar. Pô, fica à vontade, filho. Olha que capricha. É dez arremessinhos pra cada um, quem fizer. Pode ser, ó, pode ser do chão, tá? Aqui só. Ou pode, se você quiser lançar, assim, um freestyle, quiser dar pra fazer uma embaixada, vai queicando, é contigo, tá? Enquanto, peraí, uma coisa importante. Olha o detalhe. Pé número... 48. Que isso, filho? Olha o tamanho desse jacaré, meu Deus. Ih! Pau, ele tá achando que é pago. Cacuete, ele tem cacuete, ele faz certinho. É, ele não é fraco, não. Ó, a lancha também, 49, Jesus. Que isso, mano. Acordou atrasado o outro, porque ele veio com o pé de cada cor, né? Coi! Caraca, pô. Pô, na moral, isso é mó maldade. Foi, foi. E isso acontece no jogo direto, né? Pô, foi capricho da bola. Ficou, não. 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 Não vale, não? Dá um beijinho, dá um beijinho, vai, quebra da final. Ha, ha. Que maldade. Uh, quantas tu já fez aí? Cinco. Errou! Quatro mais cinco. Vete e quatro. Acertou, miserável. 9. É o último, hein? É agora. 10 para 1, 10 para o 1. Assim, ó. Zero com mais dá zero. Mike, eu acho que você tá com mais habilidade aqui, ó. Passa por trás, esconde, vamos. Tem um gancho, tem. Nas mãos, nas mãos ali. É comigo mesmo, enterrada, toca comigo mesmo. Faz a enterrada aí pra gente, só pra gente ter essa aí mais maravilhosa. Porque é covardia, o cara tem 3 metros, é covardia. Agora é contigo, ele fez 10, não fez. Agora tu tem 10 chances aí, pô. Deixa pra mim, enterrada. Vai, capricha, hein? Todo errado aí, todo esquisito. Tá bom, bê. Ó o pezinho ficar, 40 é quanto isso aí? 47. 47, não tem nem no mercado a lancha. Eu sou 43, fico pequenininho do lado aí. No jogo, se bater no pé e entrar, vale a sexta, não? Pois é, isso é inusitado, né? É, no vôlei o cara defende com o pé, né? No vôlei, pode. No vôlei, pode. Gabriel. Uhul, brasil. Pô, essa devia valer um ponto pelo menos. Meio, né? Pelo menos meio. Meio pontinho, tinha que dar isso aí, pô. Que lindo! Que lindo! Para tudo! Para tudo! Você viu isso, irmão? Quanto vale essa sexta? É 20 pontos, irmão! Essa vale 20. Que lindo, irmão! E bota o reflê aí, bota o reflê aí! E bota o reflê aí, bota o reflê aí! A comemoração de basquete, só não me joga embora lá no Uno, devagar. A parceria do Flamengo com a Pixbet anda cada vez mais forte e entrosada. E a Pixbet também apoia, com o saque mais rápido do mercado e bet a partir de um real. Pixbet é tudo de bom! Parabéns aí, vocês honram demais esse manto aqui, vocês tiram onda mesmo. O basquete do Flamengo é sinistro, é outro patamar, uma ganância, vocês querem ganhar tudo é ganância, é mundial, é NBB, é Champions, é um olho grande, vocês têm que ficar de tudo, mas obrigado aí, agora negócio de pé, filho, menino aqui tem a mãe do pé. Ah, o meninão aí, ó, ele tem cara de lateral também de futebol, pô, atacante. Cara, ele tem cara de lateral, parece o Michel Bastos, aí parece alguém ruim. Já fizeram essa comparação, já fizeram. Tô falando, eu vou arrumar um teste pra ele lá no Ninho do Urubu. Vou arrumar um teste pra você. Eu vou, eu vou, eu vou. FlaTV é mais Flamengo pra você. Uhul! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri